Bateleira da Norte! É o vagão, Padre. Deixa eu chegar. E aí, família, levanta a mão aí pra me matar mais. Por favor, deixa eu te chamar. Inclusive, eu vou te chamar. Dá um patinho pra lá, os dois. Uou! 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 Fiz a prova do René pra passar na faculdade Mas eu não passei nem na nota de fonte Fiquem no morrote Quando vim pra batalhar, tu é a batalha da onde? Batalha da Norte! Uou! 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 Tão demorou que eu puxo a vibe O beat vai pro bolso e sempre a puta que pariu Vim pra onde? Eu vim pra batalha da Norte Mas hoje tu tá sem sorte Tu se perdeu geral, aqui já viu Quando eu faço, ver que eu construo Não mano, estômago, embrulha e eu te embrulho Mas eu desembrulho, tá vendo Como tu é otário, animal Eu te desembrulho, é presente Aniversário ou Natal? Cuidado com a palavra, eu já me expus Não volto pra uma puta Volto pra quem deu a luz Mas da nada até porque Sabe, nessa eu tô ciente Eu sou aquele que traz escuridão pra sua mente Mas a vida é uma puta Cê sabe, é sem deboche Sabe por que é uma puta? Porque a vida é mocorre Caralho! Cê tá ligado, então é menor Mando o oponente na tua frente Por isso mesmo tu não compôs Tá vendo? Parceiro, eu cerro o dente Porque a canela eu mordo o primeiro E o pescoço é depois Que na levada, como chega no pescoço Cê já morre na pisada Caralho! Entendeu? Eu vou falar Cê tá mirando no pescoço Seu coração é jugular Não! Não é questão de jugular É questão de alma Pra eu poder fazer isso Sem ser individual Meu mano Piso no teu pescoço e na sua alma Mas pra isso Primeiro tenho que descer Dois degraus Dois degraus Demorou Então meu mano Eu vou falando pra você Que você não passa de arrombado Cê pode tá tentando Pisar em vários pescoços Eu tô roendo até o osso Pisando em solo sagrado E aí família? Faz muito barulho Nesse primeiro round E aí família? E aí família? Barulho de quem começou Barulho de mão pra cima Pra quem gostou das rimas de Samuel Barulho de mão pra cima Pra quem gostou das rimas de Quilua 1x0 Agora é segundo round Nada está perdido Nada está perdido Agora que ele está chegando VOLTA! Agora que ele está chegando Segunda É porque vai muito bom Nossa esse vídeo é bom hein Pô Esse é de final É isso Falei brincar E a gente protege esse vídeo Aí tem brincadeira Vamos lá Vamos lá Deixa eu botar a mão Vamos lá Bate na mão Pra que ele me engano Entendeu? A porra Levanta a mão Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vai morrer Vai morrer Vai morrer Aê, aê, demorou Sou mais uma lenda da leste Cê tá falando de me escalar fosse o Everest Mas não dá nada não, cê sabe inimigo é na frente Se cê alcançar meu ouvido já vai ser o suficiente Porque eu vou te escutar, entendeu? A rima é a artéria Pois corre no meu sangue, você não propaga ideia Demora então, propaga aqui pra plateia Eu tenho medo do tamanho, o que me mata é as bactéria Que bactéria pai, tá falando demais Não sobe pra onde vai Já que o mundo não pode me ouvir inteiro Eu duvido, mas parceiro você pode Então abaixa teu ouvido Quando eu rimo, cê tá vendo Que eu faço o verso é karma Cê não pode ir no ouvido Eu já tô dentro da tua alma Você vê, proceder, hoje vai se fuder Você pode correr, mas não tem pra onde ir Entrou na minha alma o delinquente Eu não habito alma Apenas adentro as mentes Cê não entendeu? Agora eu sou eficiente Eu fui entrar na sua, mas já tinha muita gente Por isso que tu não diferencia na tua parada Entrou na minha mente na levada E tinha só crítica construtiva De quem não constrói nada De quem não constrói nada Aqui na disciplina Como não construo nada Além de respeitos e rimas Mas não construo nada Cê sabe eu tô completo Eu vim desconstruir Quem constrói isso é arquiteto Cê pode desconstruir Só que não é obediente Quando eu chego eu faço frio Cê não foi suficiente Então cê faz tua construção Levanta os teus andares Constração não vale nada Se esquecer os quatro pilares Sabe como que é a vida? Eu vou te explicar É cê construir e vim te andar Pra depois se jogar de lá Tá ligado? Então assim que eu vou ceder Essa é a vida dos favela É viver para morrer Me joguei do quinto andar Mas não foi suficiente Eu sou Kevin mesmo morto Eu sou passado e presente Tu não veja Bikibane Sai do meu ouvido Tu tá mais chato Cadê o lanche? Vencedor! 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 Caralho! Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bola, 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 bora, bora Caralho, meu dedo tá congelando, mano Caralho, meu dedo tá congelando, mano Vai matar, vai morrer, zão Vai matar Ae, 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 ae Demorou, sabe que não é miragem Você veio pra CMC Kevin, eu vim ser tipo um sabotage Você não entendeu até porque, meu mano Você aqui passa mal, eu quero morrer Minha música não soca a riqueza da alma e não deva Minha rima te fere, sabe, meu mano, você não interfere Independente se mano é miragem, isso não é você aqui que te fere Você pode falar de Kevin ou sabotagem, meu mano, essa pena Por isso que eu não sou sabotagem, mas agora tô sabotando o sistema Sabotando o sistema, Demorou, meu mano, que não tem detox Você tem a mente de inox, na verdade eu sou tipo beatbox Como se fosse até beatbox, você não entendeu que o sistema é ciente Que se for da todo aquele sistema, essa bota que eu faço é dentro da tua mente É dentro da minha mente, mano, só que você é só fraude Porque tua melhor rima já foi no segundo round Então entra na minha mente sem sequela Realmente eu sou inox, porque eu brilho muito mais que tua panela A minha rima melhor foi no segundo round ou infeliz Errado, a minha melhor rima ainda nem fiz Entendeu? Então sabe, eu não calo a boca É porque eu ainda nem fiz uma rima é melhor que a outra A minha melhor rima é meu desempenho A minha melhor rima é meu próximo verso Porque é tudo que eu tenho E hoje, independente, meu parceiro Você é meu fraude Você não fez sua melhor rima, mas vai ter que fazer Se tu quiser ganhar esse round Ei, se eu quiser ganhar esse round Demorou, meu mano, que eu não ludibrio Ela era tudo que você tinha, então você é um botijão vazio Tá ligado? Até porque Vou te falando que se eu procedesse Se você dependesse dessa última rima Pra sobreviver, você ia morrer Yeah, yeah Calma aí Parceirinho, cê não passa Eu não faço a melhor rima Pra dia a pior já basta Mas se o papo é sobreviver Verso não consome Pode matar E se eu morrer Vou tá vivo no teu fone Oro sued Verso quebram ADVé Oro Oro A minha e a direita Bauri o limão pra cima Oro Quem achou que deu chamo el Barulho e irmão pra cima Oro Oro Cri-luá Oro Muito parecido Muito. Madre Aê, familiar Quem achou que deu quilô aqui, ó, à minha direita, certo? Levanta a mão pra cima e mantém. Quase que eu faço a multação. Vamos para aqui, Lua, certo? Barulha a mão aí. Vai contar? Já tá contando, viajante. Pega a visão, quando você tá com a ferida, já tá pronto. Entendeu, pai? Isso é por isso que eu achei de que apresenta, viajante. Caramba, é uma mão de mão assim. Cara, é mó pressão esse outro. Vamos fazer um abraço, cara. Nós te amamos, nós te amamos, viajante. Aí, ó, levanta a mão pra cima e mantém. Pra que que eu sou da cima de Samuel aqui, ó? Samuel, mão certa, Daniel. Muitas mãos, hein? Caralho. Algumas mãos também. O comentário do cara, muitas mãos, hein? Com certeza, algumas mãos, hein? Com certeza, muitas mãos levantadas. Com certeza, tem pessoas na praça. Certamente, diversas pessoas apreciadoras do Rap na Sônia. Aí, lá, dois, seis, dezessete, oito, dezenove, vinte e vinte e um. Certo, vinte e três, a vinte e um. De nove, ô, de nove, não? Como assim? Que boa, parceiro, tá pra sua sorte. Mais uma vez do Chapoel aí, família!